É hoje, é quinta-feira, dia do nosso quadro Dúvidas do Consumidor. Por favor, roda a vinhetinha pra nós, vamos lá? E hoje, recebendo aqui na tela da nossa televisão, Atalai, a professora doutora Valquíria Falcão. Alô, professora. Vamos aprender. Tudo bem contigo? Aqui são dois beijinhos também? Sim, aqui são. Aqui são lá de onde eu venho e apenas um. Vamos lá. Mas doutora Valquíria, vamos à nossa primeira pergunta. Por gentileza, coloca aqui no nosso telão. Doutora Valquíria, um médico do plano de saúde, obviamente, ele não quis me atender porque disse que o plano não repassou o pagamento pra ele. Isso é correto, doutora Valquíria? O plano tem obrigação de me conceder, de me proporcionar a consulta? É isso mesmo? Não é? Então, o seguinte, essa consumidora, ela deverá sim ser atendida por esse médico. Ele tem a obrigação de fazer esse atendimento, uma vez que ele está dentro do que a gente chama, do que o Código de Defesa do Consumidor chama, de cadeia de consumo. Então, embora o plano de saúde não esteja repassando, não tenha vindo repassar, naquele momento, os valores para o médico, o consumidor não pode ser prejudicado em decorrência dessa situação. E no que concerne a restituição, ressacimento desse valor, o plano tem que ressarcir, sim, o consumidor, caso o consumidor tenha que tirar do próprio bolso pra pagar por aquela consulta que, inicialmente, ela foi negada, tá? Então, esse atendimento, ele tem que acontecer. Tem que ser realizado? Tem que ser realizado. E, eventualmente, pode até acontecer o ressarcimento para o... Isso acontece muito, né, doutora? Bastante. Infelizmente, os planos de saúde, eles são líderes, né, de reclamação dos consumidores. Até comecei dessas violações. É importante esse esclarecimento pra todos. Agora, também, doutora, essa pergunta, 15 dias de atraso na... Aqui, ó, plano de saúde. 15 dias de atraso na fatura e o plano de saúde não autorizou. É correta esta ação do plano de saúde? Também não é correta, tá? O que acontece? Os planos de saúde, eles só podem suspender o serviço 60 dias depois do atraso no pagamento, tá? E a suspensão desse serviço, ele tem que ser comunicado ao consumidor, tá? Até o 50º dia de inadimplemento por parte do consumidor. Aí, o plano de saúde, ele tem que informar que vai suspender aquele serviço. Ele não pode, unicamente, suspender sem comunicação, tá? Então, esses 15 dias aí, essa negativa de atendimento, ela não pode acontecer. E não houve a comunicação também. Provavelmente não. O consumidor não sabe que ele está sendo impedido disso. E também é bom se alientar, olha só que interessante, que há bons planos de saúde. Há ótimos planos e há esses que erram muito. Então, o que é importante, doutora Valquíria? A denúncia. É você denunciar exatamente os atos incorretos dessas empresas. Vamos lá para a próxima pergunta. A doutora Valquíria Falcão está conosco. Pago um plano de saúde e a carência é de um ano. Mas se eu precisar, com 11 meses, usar o serviço, O que eu faço, doutora Valquíria? Qual é exatamente o caminho que eu escolho? Então, esse consumidor aí, ele não falou exatamente qual é o serviço, né? O que é que ele quer. Então, isso vai depender muito do contrato que foi firmado com o plano de saúde, tá? Mas lembrando que urgência e emergência, o plano de saúde, ele tem uma carência bem pequena. Só de 24 horas após a data da assinatura do contrato. Lembrando que, se ainda o consumidor em 12 horas após a assinatura do contrato tiver algum problema de urgência ou emergência, inclusive em relação às cirurgias médicas, o plano de saúde, ele é obrigado a realizar, a prestar esse serviço independente dessa carência. Isso é previsto, inclusive, na própria legislação que trata sobre os planos de saúde. E eu estou pensando que a gente deve se obrigar também a ler contratos, hein, doutora? Sim, com certeza. Deve ser obrigatório, Joel. Leia, mas é muito chato a letrinha. Pega uma lupa se precisar, mas leia o contrato, né, doutora? Exato, é muito importante. Porque nós sabemos, quando todo mundo sabe o que é que tem dentro do contrato, a gente consegue reivindicar melhor o nosso direito. E se antecipar também, né? Isso, com certeza. Vamos lá. Com essa variação de preços dos combustíveis, eu posso exigir que um posto cobre igual ao outro? Tem como, doutora Valquiri, unificar o preço da gasolina? Seria maravilhoso, né? Seria, como a gente fala, seria o mundo perfeito. Nossa, seria muito bom. Mas, infelizmente, essa possibilidade, ela ainda existe, tá? Até mesmo porque os produtos, os fornecedores de produtos ou serviços, de uma forma geral, eles são livres para fixar seus preços. Liberdade de mercado. Exatamente. No que concerne a questão dos combustíveis, inclusive a própria Agência Nacional de Petróleo, que determina os patamares de preço, repassa esses patamares para os estados. Os estados, eles aplicam esse patamar no litro da gasolina, que por conseguinte vai ser repassado para os postos. E os postos é que tem esse livre-arbítrio na fixação de seus preços, né? E aí cabe a nós, como consumidores, escolhermos qual o melhor posto, qual o melhor preço, tá? Até mesmo porque o fornecedor, ele não pode escolher o consumidor. É o consumidor que tem que escolher o fornecedor. E só uma sugestão também, toma muito cuidado com preços muito abaixo dos praticados, porque a procedência do combustível também... Pode ser duvidosa. Presta bem atenção, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Vamos para a próxima? Eu ia viajar, mas por motivo de morte na família, eu não pude ir. Isso acontece muito, doutora. Posso conseguir 100% do reembolso desta minha viagem? Eu suponho que seja viagem aérea. Provavelmente. A gente já falou disso daqui, mais ou menos, sobre esse assunto. De uma certa maneira, sim. Em outras dúvidas. O ressarcimento. Isso, quanto ao ressarcimento. Então, nessa situação aqui, em que pese ela não tenha falado se foi transporte aéreo ou terrestre, essa questão do reembolso, ela é permitida, sim. Até mesmo pelo próprio Código Civil permite esse reembolso. No entanto, cabe ao consumidor um dever. Nós, como consumidores, nós temos muitos direitos, mas temos também os nossos deveres. Então, cabe ao consumidor ele informar com antecedência ao transportador de que não vai realizar essa viagem, de forma que o transportador consiga renegociar o valor daquela passagem. Infelizmente, a nossa legislação não traz esse tempo. Quanto tempo de antecedência seria? Fala, então, somente em relação a essa questão da renegociação. E uma vez que o consumidor ele cumpra o seu papel e informe ao transportador, o transportador ele haverá de devolver esse valor, porém, ele tem também, ele pode reter até 5%, até 5% do valor dessa passagem. 5%? 5% do valor. E o restante ele tem que devolver ao consumidor, sim. Beleza. Tem mais perguntas? Eu já posso me despedir da doutora Valkyrie? Não, tem mais uma. A operadora mandou duas contas do mês. Também a operadora é campeã. Tem planta de saúde, companhia aérea, operadora de tele... Eu suponho também, vamos ficar no nível das suposições, que seja uma operadora de telefonia móvel. Suponho. A operadora mandou, e pode ser uma operadora, digamos assim, de... Como é que se fala? De TV por assinatura? Mas vamos suponho. Enfim, a operadora enviou duas contas do mês. A empresa enviou duas contas do mês. É correto isso, doutora, ou não? Não é correto, porém, infelizmente, acontece. Nesse caso aí, se o consumidor recebeu em duplicidade uma cobrança e, porventura, ele pagou, ficou receoso e acabou pagando essas duas faturas, ele tem direito à devolução desse valor, inclusive em dobro. Olha aí. Em dobro? Em dobro daquilo que foi indevidamente pago. Essa possibilidade está prevista lá dentro do Código de Defesa do Consumidor. Esse ressarcimento em dobro só não acontecerá quando a lei diz que ocorrer um justificável motivo, que pese não seja dito que justificável motivo seria esse. Porém, tanto num caso quanto no outro caso, o consumidor terá, no mínimo, o direito ao ressarcimento do valor simples. Ressarcimento do valor simples. Exato, daquilo que foi indevidamente pagado, pagado não, pago em duplicidade. Tá certo. Já fechamos? Acho que nós fechamos aqui. Doutora, agradecendo a sua presença e tem mais? Não, acho que não. Acho que não tem. Também dizendo o seguinte, o que é muito bom, os alunos da nossa professora nos assistem. Então, um abraço especial a esses alunos. Um abraço para todos os meus alunos. Inclusive, gostaria de deixar o recadinho que eu sempre deixo aqui, né? Pois não, Doutor. Aqueles que tiverem problemas relacionados ao direito do consumidor e outros problemas jurídicos, a nossa Universidade Tiradentes, ela conta com o núcleo de práticas jurídicas aqui em Aracaju, nos municípios de Itabaiana, na instância, e Propriá, para atender toda a população e é de graça. Olha, de graça. Que é o melhor, né? A gente ouvir isso é sempre bom, doutora Valkyria. Obrigado, querida. Obrigada, Sérgio. Prazer revê-la. Igualmente. Muito obrigado por essa contribuição tão preciosa. Para você também. Obrigado, querida. Obrigada.